Ó, tô pensando em trazer os desafios do draft de volta pro canal. Como vai funcionar? Eu vou escolher um tema maluco, ou nem tão maluco assim, e também posso pegar comentários de vocês, sugerindo o tema. Então, pode comentar aqui o tema que você quer ver no draft. Pra começar os desafios, só podemos pegar brasileiros. Pra começar, B, tá ligado? Já temos o Cristiano Ronaldo aqui, que poderia ser brasileiro, não é mesmo, CR7? Mas, eu acho que eu vou de call. Tá o Cristiano Ronaldo? Eu acho que ele tem uma cartinha melhor. Então, vamos botar o Cole lá pela direita, ele faz aquela posição também. E tá tudo certo, mas queremos os brasileiros. E, por enquanto, estamos zerados. Olha esse Morata, é aquela cartinha nova da UEFA. Da UEFA não, desculpa, mano. Da UEFA Euro, tá certo? Que vai ter ano que vem a Euro. Nossa, mano, a gente tá no final do ano, minha cabeça tá bugando. Eu penso, às vezes, que é 2024 já, mas a gente tá em 2023 ainda. Enfim, por causa da Euro, a EA lançou essas cartinhas aqui, já tem no draft. Mas, não tem como não escolher o nosso brasileiro, o Haaland. E no ataque? Olha, até que tá interessante o negócio. Não tá ruim, não. Larson? Mas, cara, não veio nenhum brasileiro, hein? Não veio nenhum brasileiro até o momento. Aí, apareceu o primeiro, né? O William77. Rindo pra não chorar aqui, gente. Já deixa o like aí, final do ano. Vou começar o ano também bem. Vai deixando o like, se inscrevendo no canal. Cara, de novo, sem brazuca. Vamos pegar aqui, velho. Essa jogadora. E é mais um volante. Rapaz. Olha, essa dupla de volante, você não tá com nada. Depois a gente tem que melhorar isso. Zagueiro. Sem brasileiro, por enquanto. Sem brasileiro, mas temos o Van Dijk. Olha que cartinha da Euro também. Da Euro também. E agora, na zaga, simplesmente temos o Justi. Cara, só veio o William, mano. Sempre veio um monte de brasileiro. Bizarro. Só porque eu fiz o desafio. Na lateral esquerda, temos aqui bons jogadores. E esse maluco é brabo. Já testei ele, tá, mano? Se liga ali, ó. Perna de ferro. É um robozão, tá ligado? Ele chuta bem mesmo. Tem um pongo sem asas de playstyle plus. O segundo brasileiro, finalmente, Carlos Alberto. Um Aiko ainda, pô. Bom demais. Já no gol. Poderia ter vindo um Alisson da vida, cara. Mano, só veio dois brazucas até o momento. Pior que a gente tem cartas boas, né? Goleiro reserva. Poderia ter vindo o Ederson e o Alisson de novo. Nada. Nada dos caras. Oh, shit. Aqui na zaga reserva também deu ruim. Tem o screenar. A gente dá uma melhorada na zaga, mas de brasileiro, nada. Ah, mano. Vou pegar o Machado aqui, hein? Que é o melhor. Não vou usar nenhum deles. Quem sabe na volância, então... Também não. Mas temos o Ginola, né? E o Ginola é o seguinte. Dá pra usar ele no ataque. Então eu vou pegar ele, mano. Tem o quadrado também, mas a gente tá bem lá pelo lado direito. Vamos aqui de Ginola. Tá? Ó, a gente pode fazer isso aqui, cara. Tá? Botar ele no lugar do Larson depois. Enfim. Mas eu quero um brasileiro, velho. Não tá vindo os brazucas. Bruno Fernandes faz a meiuca pra gente. Faz meio campo central, hein? Se bem que ali a dupla é de volante. Deixa eu ver o Barella se faz... Também não. Caramba, Barelinha. Poderia fazer, hein? Saúl. Também não. Que isso. Então vamos de Bruno Fernandes mesmo. Opa! Cruyffzinho apareceu, né? Mas tem aquele Cruyff melhor que sempre aparece. 95 também. Cara, bizarro, gente. Sempre vem muito brazuca. Pior que tá vindo umas cartinhas bem legais, hein? Vou de Mendy aqui. Opa, opa, opa. Que isso? Que cara ali atrás, mano? Que isso? A foto do cara... A foto do maluco saiu pra fora da carta, mano. Esse bug é novo. Eu não tinha visto ainda. Olha, cara. Meu pai amado, mano. Que doideira, que doideira. Ai, ai, ai. Bom, depois desse bug gigantesco... Cara, eu vou falar pra vocês. Esse tal do Lankel Zé não é a primeira vez que aparece pra mim com bug. Só que era um bug diferente. Eu acho que da outra vez não tinha aparecido a foto dele. Agora a foto dele apareceu muito grande. Bizarro. Ele quer ser escolhido, mas vai ficar de fora, hein? Vou pegar o Kan, que eu tô precisando de volante, velho. Na moral mesmo. Tô precisando de volante bom. 100 brasileiros. Mano, é o draft, tá? Dos laterais esquerdos. Não, mano. Tá vindo lateral esquerdo o tempo todo. Não sei se vocês notaram aí. Ah, mas o de brasileiro foi fraco, gente. Não tem problema. A gente vai montar outro time. A gente vai ter que montar outro time. Ó. Uh! Que dor no coração. Deixar esse Messi fora. Deixar esse Messi fora, velho. Rafinha! Mais um brasileiro. Três brasileiros. Mas, cara, dá pra conseguir coisa melhor. Então a gente vai montar outro time agora. Vamos para a tentativa número dois. Mas não veio nenhuma taxa que me agradou. Ó. Uh! Tinha ria, ria aqui, né? Eletrizante. Vem pra frente. Mas queremos brasileiros. E é só isso, Doni. É Brazuca brabo, pô. A gente só conseguiu três no time passado. E agora a gente vai com o Beixo. Vamos lá. Meio campo ofensivo. Poderia vir um cacá da vida aqui pra gente, né? Caramba, mano. E aí? Esconder os brasileiros só porque eu tô fazendo desafio. Os brasileiros são os melhores, como dizia o Luva de Pedreiro. Cadê os caras? Nossa, o Eriksen veio brilhando de longe, né, mano? Nada de Brazuca. Mas esse Modric aqui, hein? 93. Caramba, mano. Não tinha visto ele ainda. Playstyle Plus aqui de Trivela. Bom, é a cara dele mesmo, né? Fazer parte de Trivela. Ele só sofre no físico. O resto, ele é muito bom. Seguimos. Por enquanto, zerado de brasileiro. Vamos pegar o Rick Puig. E, cara, tem que vir agora o Marquinhos. Cadê o Marquinhos pra gente? Mano, não é possível, gente. Não, sério. Cara, sempre vem muito brasileiro. Por isso que eu resolvi começar por esse desafio. Porque sempre aparece bastante brasileiro e não tá vindo. Não veio nenhum nesse segundo time até o momento. Scrinear? Vamos descrinear. Tem o Vera também? Oxe, outro McAllister? Que isso, hein, mano? Vai descrinear mesmo. Bom, aqui pode aparecer aqueles Heroes brabo, hein? Mas nada também. Vamos pegar o Dina. E pra fechar lá do lado direito, o Frimpong com certeza. Mano, 100 brasileiros no time. Vander Saar no gol. Pelo menos dois Icons brabo, mas nada de Brazuca, hein? Hum, goleiro reserva. Vou pegar o Sommer. Vai, um Marquinhos aí pra gente. Ah, não vem ninguém. Tripier. Mas eu tô bem de lateral direito, né? Esse é o grande problema. Eu vou escolher ele da mesma forma pela classificação geral. Tô louco, velho. Não, não, não. Sério, sério. É sacanagem, mano. Isso aqui é sacanagem. Cara, qual a chance de não vir? Qual a chance, mano? Vamos! Cadê os Brazuca? Mano, esse time aqui não vai vir ninguém, tá? Escreve o que eu tô falando. Não vai vir um brasileiro. Olha. Complicado. Vamos ter que montar outro time com certeza. Ou vem uma sequência de brasileiro impressionante, ou a gente vai ter que montar outro time. Caramba, e pior que o ataque tá bem daorinho, hein? O Cruyff e o Henrique. Meu pai amado. De botar medo no adversário. Félix. Nosso brasileiro português. Félix. Cadê os Brazuca, pô? Vai, Doni. E manda, mano. Benzema. Cara, olha isso. Não vem, gente. Olha, esse Gotts é bem da hora, hein? Vou pegar o QC. A gente bota aqui. No lugar desse maluquinho aqui. Caramba, mano. O time ficou legal. É mais um time que... Oh, o Nani já testamos dele e é brabo. É mais um time bem legalzinho. De Marco, hein? De Marco é brabo também, mano. Mais um time bem legalzinho, mas infelizmente... Infeliz... Uh! Apareceu um. Cafu. Mas o que eu falando, né? Um time legal, porém só o Cafu, mano. Não estou no meu... Tinha o Neres ali. Tinha o Neres ali que eu passei direto. Mas eu já tinha decidido que a gente vai montar mais um time. 4-3-3 apareceu pra nos salvar. Vamos lá. Já começamos com o Cruyff. Mas, cara... Será que eu vou com esse Cruyff? Não. Vamos pegar o Raj e deixamos o ataque livre. E torcemos pra aparecer aquele outro Cruyff mais pra frente. Ô, louco, hein? Benzema. Temos o Lewandowski. Catotô. Olha que jogadora braba, mano. Essa jogadora também do Barcelona. Cara, o negócio aqui é pegar o nosso amigo Benzema. Vamos lá. Ponta esquerda. Neymar. Vini Júnior ou Neymar? Vamos de Vini Júnior. Já apareceu o Brasileiro de cara. É isso. Na ponta direita. Felipe Anderson. Tá vendo? É 4-3-3, mano. Pior que tá vindo umas cartinhas bem da hora, hein? Mas não tô podendo pegar, não. Felipe Anderson. Então tem dois Brasil já nesse início, nesse terceiro time. Aqui, ó. Passamos direto, né? Passamos direto. Vamos pegar o Oscar mesmo. Mais um volante. Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai vir? Sem Brazuca aqui. Tá, 85. Temos esses dois jogadores aqui, velho. Eu vou pegar o QC pelo entrosamento. Agora vai vir o Marquinhos ou o Gabriel. Vai. Nada, nada de Brazuca. Bonucci, hein, mano? Bonucci, cara. Tinha boa dele, 88. Jogando lá no União Berlim. Tinha esquecido que ele tinha ido pra lá. Mas aí eu vou com um zagueiro italiano aqui. Quer dizer, francês que joga no time italiano. Uh! Maldini? Company! Esse Company é brabo demais. Só que aí é o Maldini, tá ligado? Rapaz, esses heroes aqui, ó. Tão muito loucos. Mas muito, muito doido mesmo, mano. Ele tem o Playstyle Plus de antecipação. Poxa, eu poderia mandar os dois, né? O Maldini e esse Company. Eu vou pegar o Maldini, botar pelo lado esquerdo. Vai, Cafu. Cadê o Cafu? Tá. Cara, pior que, por enquanto, só dois brasileiros. Eu comecei empolgado. Já deu aquela queda. Davis? Nossa, isso aqui é... Mano, isso aqui é cinema, esses três aqui, tá? Coisa linda, tá? Vamos pegar aqui o Davis. Agora manda o Alisson, vai. Cara, eu lembro que tinha um FIFA. Não sei se foi o FIFA passado ou retrasado. Acho que foi o retrasado. O Alisson aparecia sempre. Doni aí deu um... Ô, Paulo Vitor, pô. Quase que eu passei direto aqui, ó. Quase passou despercebido. Então, três brasileiros, por enquanto, aqui no time. Promissor esse primeiro time. Alisson, muito obrigado. Quatro brasileiros e o Alisson vai ser titular. Caramba, salvou a gente. Se não, o Paulo Vitor ia ter que jogar, mano. Tá, foi bom. Foi bom. É, a gente vai pegar aqui. Deixa eu ver. É, vai ter que ser o gol. Tudo bem que eu tenho o Davis ali, mas ó, só pra melhorar o entrosamento. Onde estão os brasileiros? Nossa, manda, manda. Temos aqui o Acuinha. Não, já estamos bem de lateral. Um Titi, cara. O Titi tá jogando um futebol francês, velho. Esse cara deu uma sumida forte, hein. É, eu vou escolher ele, né. O problema é que eu acho que ele vai ser reserva aqui, tá? Não tem como. Precisamos de um volante também, hein. Um volante brabo. Uh, esse Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Mais um brasileiro. Mais um brasileiro boa. Tá, queria outra cartinha, mas tá bom. Tá bom. Quadrado, Covatite. Eu vou pegar esse maluquinho mesmo. Pô, e o Ronaldinho Gaúcho que não veio pra mim, hein, mano. 94. Não aparece homem, não tem jeito. Nenhum brazuca aqui, hein. Então eu vou pegar a Hansen, que é brabo, hein. Poderia vir um Ronaldo... Uh, calma lá. Calma lá que essa cartinha do Mbappé é nova, tá? Saiu essa semana, se eu não me engano. Joga de atacante. Uh, que coisa linda. E tem um gulitão também. E eu vou falar, hein. Gulitão ajudaria muito. Mas eu vou pegar esse Mbappé aqui. E ele vai fazer o ataque pra gente. É no lugar do Benzema. Caramba, que carta maravilhosa. Mano, 100 brazuca aqui também. Opa! Marcelo... Coisa linda. Mais um brasileiro e goleiro. Então, assim, ele não vai jogar. Porque já tem um Alisson. Bom, pelo menos tá vindo os brazucas ruins, né. Pior que o Alisson. Então a gente sair com o Alisson no gol e tá tudo certo. Hum, mas eu queria ali tipo um... Sei lá, mano. Queria um Ronaldinho Gaúcho. Vou pegar aqui o tal do Dina. Faltam duas cartinhas. 100 brasileiros aqui. Temos a Selma, né, mano. Vamos com a jogadora aí do Barça. Pra fechar, quem veio? Pra fazer parte do esquadrão brasileiro? Não. Ninguém. Que presta. Cai cedo. Sancho. Sancho. Então de brasileiros. Vini Júnior, Felipe Anderson, Bruno Guimarães, Alisson. E aí o Marcelo Groi e o Paulo Vitor. Uma pena que não apareceu mais. Mas ficou melhor do que os outros, né. Ficou melhor do que os outros. E temos o nosso brasileiro Mbappé ali. Que vai correr muito, espero eu. Vamos testar o time agora, gente. Gente, meti o nosso treinador. Até aqui, ó. Seis brazucas. Conseguimos aí um bom número de jogadores brasileiros. Mas agora eu pensei em fazer um negócio, gente. Antes de ir pro jogo, eu vou fazer uma paradinha aqui. O Mbappé vai começar no banco e o Benzema começa de titular. Por quê? Só por conta do entrosamento fechar mesmo. 33. O bó já está rolando para o nosso time de brazucas com roupa de Natal, né, mano. Porque Natal está chegando, amigos. Só vamos. Comemos muito no Natal. Uh, o cara saiu com o goleiro, mano. Caramba, eu falando com vocês o que ele quer. Vai fazer gol contra? Vai desistir? Vai desistir, eu acho. Ou ele está me tirando. O que está acontecendo com o nosso amigo? Vai fazer gol contra? O que é que ele... Por que não desiste já no início, já perto de start? Ah, mano. Para, né? Bom, vamos para o segundo jogo, né, então, né? O cara desistiu dessa maneira. Vamos lá, hein? Vamos ver o que vai rolar agora no jogo oficial, né? Porque o outro... Boa, Benzemazinho. Ah. O cara também está com o Maldini. Um bom ataque. Rage. Ó o Vini. Ah, que defesa, velho. Vamos lá, time. Boa bola. Rage com a bola. Vem o ataque tentando... Felipe Anderson. Aqui. Aqui. Ah! Ai, mano. Hum, o cara ganhou bem ao Cruyff, né? É o Cruyff. Rapaz do céu, o Cruyff é brabo demais. Esse canteiozinho lá atrás. Vem jogadinha. E, rapaz, está com liberdade. Boa, Alisson. Boa jogada. Felipe Anderson de novo, vai. Boa. Mbappé. Ai. Caramba, mano. Descanteio. Vai, Maldini. Caramba, velho. Ih, rapaz, lá vem ele com o Vini Júnior, hein? Vini Júnior, pode partir. Tem espaço para isso. Cruyff. Maldini. Olha, o Cruyff é muito brabo, mano. É muito brabo. Boa, boa, boa. Vai, Felipe Anderson. Boa, boa. Felipe Anderson está jogando bem. Ai, só foi eu falar. Cortou o passe, olha só. Mbappé. Que golaço do Mbappé, mano. Que golaço do Mbappé. O que esse cara deve estar pistola com o goleiro dele igual a goleira? Não está escrito, mano. O nosso brasileiro Mbappé faz. Mbappé. Mbappé. Mbappé de novo, quase, mano. Caramba, o juiz expulsou o meu jogador, mano. Ah, sacanagem, pô. Não foi para a expulsão, não. Aí, aí, essa lá. Boa. Eu vou ter que botar o QC na zaga, mano. E aí a gente vai fazer o seguinte. O Raj vai jogar de meio campo central. E eu vou trazer o Mbappé mais para trás. Olha aí. Alisson. Cuidado. Cuidado com o homem. Olha essa bola que ele achou no meio de todo mundo. Vai ficar complicado para a gente com a menos agora, mano. Vai ficar complicado. Vou jogar. Vai, gol. Vai, gol. Vai. Felipe Anderson. 2x1. Mas calma que tem jogo que está difícil, mano. 1x-. Já estava complicado antes. Boa bola. Vini Júnior. Uh. 3. 3. Vini Júnior. 3x1. O Cruyff vai girar, vai girar. Mano, o Cruyff é isso. Ele gira. No que ele dá uma passada para frente, ele tira qualquer zagueiro, mano. Ele nem é muito rápido. Quer dizer, 90 de hit, mas é rápido, né? Mas ser jogador é mais rápido. Mesmo assim, mano. A passada que ele dá, ele destrói. Ó, de novo, ó. Boa, Alisson. Expulsa também, juiz. Caraca, não deu. Mano, não deu nem falta. Ó, Vini Júnior para o Mbappé. Vai, Mbappé. Nossa. Que foi isso, velho? Que draft maluco. Olha o gol do Mbappé, mano. Rapaz, que voleio lindo. Foi uma bike. Foi um gol mais bonito que eu já fiz. Olha isso. Que absurdo, mano. Olha de novo o Cruyff, ó. Mano, faz o que quer, cara. Faz o que quer. Impressionante. Ainda mais com um a menos, né? Foi o Douglas agora. Beleza, mas também faz o que quer. Final de partida. 4x3. Vencemos com um baita golaço o Mbappé, mano. E o nosso desafio de só pode os brasileiros termina aqui. Como é o gol do Mbappé de novo, na moral. O Vini Júnior levou, fez o cruzamento. O zagueiro cortou mal. E olha aí. Olha isso, mano. Que lindo. Que golaço. É isso, rapaziada. Não esqueça de mandar sua sugestão nos comentários que eu vou trazer pra vocês, beleza? Tamo junto e até mais.